O ministro Alexandre de Moraes revogou a suspensão da plataforma Telegram aqui no país. Em decisão publicada neste domingo, o ministro afirmou que o Telegram cumpriu com todas as determinações da Justiça até as 2 horas e 45 minutos deste domingo agora da tarde, antes do fim do prazo que se encerrava às 4 horas da tarde, 44 minutos de hoje. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, houve o integral cumprimento das decisões judiciais que foram determinadas por essa Suprema Corte, no caso, o Supremo Tribunal Federal, por parte do Telegram.